Uma motorista de aplicativo, ela foi se especializando em atender mulheres. Mulheres que têm medo de andar sozinha com outro motorista, mulheres que não têm carro para ir ao supermercado e ficam sem graça de pedir para o motorista do Uber ou do táxi esperar enquanto faz as compras. Ela foi se especializando nisso. Mais recentemente, ela ganhou uma especialização bem mais estranha. Ela leva mulheres para flagrar maridos com amantes, principalmente em motéis, Pavão. Olha, Paulo, primeiro vamos, né, da notícia, o lúdico da notícia, né, tipo, ah, a motorista de aplicativo, ela leva as mulheres para dar o flagra. Mas se a gente pensar bem, pode ser a mesma coisa que jogar álcool na fogueira. Olha ela aí, feliz da vida. É, então, aí eu fico perguntando, esse tipo de publicidade vai dar consequências, Paulo? É isso que eu acho que ela precisa tomar cuidado. A gente, vendo pelo lado, olha, viu, você que traz sua mulher, fique esperto. Por outro lado, você, a gente está vendo cada vez mais as pessoas reagirem de forma extremamente violenta a esses tipos de coisas. Então, assim, essa moça, fazendo essa publicidade, aparecendo, dizendo que está levando, depois ela pode vir até a cair numa emboscada. Quer dizer, precisa ter muito cuidado quando fazer isso. Ainda, ontem, Paulo, aquele agente da Polícia Federal que prendeu o Eduardo Cunha, aquele hipster, né, da internet, da Polícia Federal, foi morto em Goiás porque entrou com um surto psicótico num sítio, tomou um balaço e morreu. Quer dizer, hoje as coisas estão assim. Quer dizer, o cara estava num surto psicótico, tomou um balaço e morreu. O agente da Polícia Federal, essa moça que é motorista aplicativo, ela pode até fazer, só que eu sugeriria que ela fizesse como investigador, sabe, aquela coisa. Se você faz serviço, não coloca plaquinha de eu estou fazendo esse serviço, porque você está se colocando em risco. Quer dizer, é um serviço às mulheres que estão sendo traídas? Pode ser, mas isso pode ter consequências bem graves, Paulo. Bom, é bom a gente lembrar que não existe só traição masculina, existe também em níveis equivalentes à traição feminina. E aí dá uma curiosidade, né, Camila? Você já sentiu vontade de contratar um serviço desse tipo alguma vez, não? Paulo, eu não tive, nunca tive. A única vez que eu achei... Olhe para a lente da verdade, Camila. Fale a verdade. A única vez que eu achei que eu estivesse sendo traída, eu achei melhor terminar e pronto, porque também ia fazer o quê? Eu sou dessas, se eu sei a informação, eu vou guardar ela para mim, não sou de fazer escândalo, não sou de fazer baixaria, aquilo ia me consumir. Mas, como o Pavão falou, essa motorista tem que tomar cuidado, sim, porque existem muitos... A gente nem imagina a quantidade que existem de investigadores e investigadoras que trabalham nesse quesito de flagrante, de traição, entre outras coisas. São todos anônimos justamente por uma questão de segurança dos mesmos. Então, eu adorei essa notícia, parabéns para essa taxista. Pensei isso não só no quesito de traição, mas também na questão de que não dá para... No quesito de que ela pode até levar pessoas na farmácia, pessoas ao mercado, mas ela tem que tomar muito cuidado. É Eli, que eu acho que ela chama, ela fazia laços em casa, ela começou trabalhando fazendo laços em casa e depois, para aumentar a renda, começou a ser motorista de aplicativo e hoje está aí no caça-amantes. Mas, assim, faça trabalho, mas com cuidado, se associe até a algum investigador, alguma investigadora, para que você possa ter uma vida mais tranquila e não passe por nenhum susto, como a gente sabe que pode acontecer. Mas eu acho que é uma iniciativa legal, vamos focar no mercado, na farmácia e se quiser fazer os flagras, associe-se a algum profissional que já sabe fazer isso.